Agora você já manda ela para o pasto? É, daqui a pouco não é gasto. E agora é só gasto. Levanta. Que preguiça, que anda. Essa aí deitou agora. Que missa, que anda. Para não deixar a fia mamar. É, você vê. Esconde as tetas, né? É. Tem que levantar, né? Para dar mamar para as fias. Você já aparta agora ou não? Você deixa com elas até meio dia? Não, agora já sai e já deixa apartada. Ah, daqui a pouco você sai para lá com leite e já deixa elas apartadas. Então por isso você está levantando elas, né? Aí para as mamãs. Aham. Já fica tudo apartado. E os bezerrinhos no pastinho deles. É, aí é só amanhã que vão mamar de novo. Aham. E elas vão encher o umbro de leite e você tirar amanhã outra vez. É amanhã de novo. É isso mesmo. É uma luta, né? Ah, tanto que é copalho. Isso aí é negócio de viz de mulher. É, não acaba. É todo dia igual e não acaba, né? É, não acaba não. É. Pois é, né Sebastião. Está difícil. Não é só vaqueiro. Na verdade não é só vaqueiro. É qualquer pessoa para trabalhar, né? Principalmente na roça. Para trabalhar na cidade você ainda costuma achar umas porcarias. Pois é. Agora para trabalhar na roça é difícil até de achar alguém. É difícil. Ninguém quer mais. É, compromisso. Pegar no duro, né? Então depois que a Dilma deu essa bolsa família. É, a bolsa família. Criança. Aham. Isso está boa. Está boa, porque aí é a bolsa família para o pai, bolsa família para os crianças. O pai pega aquele dinheiro da bolsa família e tem muitos que ainda cuida dele de comprar as coisas para o filho. E põe ele para ele beber cachaça e deixa o filho passar a necessidade.